Olá, cavaleiros e amazonas, bem-vindos ao canal Sempre Quis Saber. Eu sou o Wesley e no vídeo de hoje vamos falar um pouco da importância de China de Cobra e o que pode acontecer com a personagem na história de Next Dimension. E como sempre, galera, quem quiser apoiar o canal, o link do padrinho do PicPay vai estar na descrição do vídeo, além do QR Code aparecendo aqui no cantinho da tela. E no mais recado dado, já clica aí no gostei, se inscreva no canal, ative o sininho e bora pra esse super vídeo. Sempre Quis Saber! Bom, pessoal, como sabemos, China foi a mestra de Cassius, o rival de Ceia, quando mesmo treinou no santuário para então conseguir o direito de vestir a armadura de Pegasus. Cassius era apaixonado pela China, porém ela já tinha outra pessoa em seu coração. Esse era o jovem Ceia que, em seu treinamento, em um descuido da Amazona, conseguiu ver o seu rosto. Como vocês devem saber, existia uma rigorosa regra no santuário, onde as mulheres cavaleiro conhecidas como Amazonas não podem revelar seus rostos, utilizando assim uma máscara. As condições para que essa regra seja quebrada são que um Amazonas só pode mostrar seu rosto para alguém que ela ama, ou então para um oponente que irá matar. China, não querendo aceitar seu amor platônico por Ceia, segue o caminho de tentar matar o cavaleiro assim que ele trai o santuário, fugindo do local com a armadura de Pegasus. Nessa época, quem controla o santuário era a saga de gêmeos que se passava pelo grande mestre Xion de Ares, que na realidade foi morto 13 anos antes pelo mesmo. Apesar de parecer que China é bem mais velha que Ceia, na verdade, no primeiro episódio do anime, a Amazona tinha apenas 16 anos e Ceia 13 anos, sendo assim, eles tinham uma diferença de idade de apenas 3 anos, sendo que na história de Next Dimension, onde Ceia está em coma em uma cadeira de rodas, já se passaram 4 anos que ele se tornou um cavaleiro. E assim, o garoto tinha 17 anos e China tem 20 anos de idade. Mas continuando em ordem cronológica, a Amazona de Prata, inúmeras vezes, tenta realizar seu plano de matar o cavaleiro de bronze. Porém, em certo momento, onde a Ioria de Leão foi enviada para matar Ceia, China salva o cavaleiro e se declara abertamente para Ceia. Porém, como sabemos, o pangaré de Pegasus é um molecão e não dá muita importância para isso. Ele só tem olhos para Atena Saori e seu objetivo é ajudá-la a recuperar seu lugar de direito no santuário, visto que até mesmo o objetivo de Ceia, que primeiramente era reencontrar sua irmã, foi deixado de lado com o tempo, sendo que Seika só volta a aparecer na Saga de Hades quando Ceia enfrenta o deus da morte, Thanatos. China, após falar a verdade para Ceia, sempre fica ali auxiliando Atena e os demais cavaleiros durante as batalhas. Porém, na Saga Next Dimension, temos uma reviravolta maior na importância dessa Amazona. A Saga denominada Next Dimension é uma história oficial de Cavaleiros do Zodíaco, escrita e desenhada pelo autor Masami Kurumada, e por isso é totalmente canônica, sendo a continuação direta da Saga de Hades. Como Ceia foi atingido pela Espada Amaldiçoada de Hades, como eu já disse, o resultado disso é que Ceia fica em coma sofrendo os efeitos dessa maldição. E em algumas histórias spin-offs, também acompanhamos como seria o processo de Ceia vivendo com essa maldição. No filme Prólogo do Céu, o cavaleiro consegue acordar de seu coma, porém tem dificuldades de queimar o seu cosmo, tendo assim seu poder limitado e até mesmo sentindo dores enquanto tenta usar seus poderes. Porém, Atena Saori consegue remover a maldição de Ceia perfurando o peito do cavaleiro com o báculo e o jogando na água da lua banhada com seu sangue divino. Isso acontece no antigo Santuário de Atena, que estava passando por uma transformação e se tornando o Santuário da Deusa Artemis. Já no futuro alternativo do mangá Episódio de Assassino, se passam muitos anos e Ceia já fora do coma também passava por essas mesmas dificuldades para queimar o cosmo e lutar. Por isso, o cavaleiro havia sido afastado do Santuário, sendo que nessa história, Saori contava com a ajuda de canon de gêmeos como grande mestre para governar o local, sendo que os outros quatro cavaleiros de bronze haviam se tornado cavaleiros de ouro, Shiryu de Libra, Shun de Virgem e Oga de Aquário e Iki de Leão. E até mesmo Kiki, o discípulo de Mu, havia se tornado o cavaleiro guardião da primeira casa zodiacal, sendo assim Kiki de Ares. E Shina, por sua vez, havia se casado com Aldebaran de Toro, que por algum motivo havia ressuscitado graças a uma das deusas Atenas da dimensão do caos, e assim criaram essa nova bebê Atena como sua própria filha. E nessa história, Ceia se livra da maldição após utilizar a armadura da espada de Kusanagi. Mas voltando à história principal na saga canônica Next Dimension, Shina de Cobra junto de Marim de Águia continuam guardando o Santuário de Atena, enquanto a deusa retorna para o passado junto de Shun de Andrômeda. E é claro que Oga, Shiryu e Iki conseguem viajar no tempo também para acompanhá-los. O objetivo de Saori é roubar a espada amaldiçoada de Hades na Guerra Santa do século XVIII, e assim fazer com que ela não exista no futuro, impedindo o deus do submundo de acertar Ceia e deixá-lo naquele estado. Mas o que ninguém esperava era a aparição de um novo inimigo ou seria um aliado. Estamos falando de Odisseus de Serpentário, ou melhor, Odisseu de Ofilco, que seria a tradução mais correta. Ofilco é o décimo terceiro cavaleiro de ouro da era mitológica, e ele é considerado o mais poderoso cavaleiro de ouro de todos os tempos, sendo que seu poder superou o nível de um humano e chegou próximo ao nível de um deus. Na era mitológica, o cavaleiro de Ofilco era Asclepio, que por sua vez foi banido para sempre por ordem dos deuses, e a sua casa zodiacal foi completamente destruída. O signo de Ofilco foi banido dos 13 signos do zodíaco, e assim passaram a ser apenas 12 como conhecemos. Mas a armadura de Ofilco não deixou de existir, sendo então rebaixada para uma armadura de prata. Quem usava essa armadura no século XVIII era Odisseus, a reencarnação do lendário cavaleiro Asclepio. E quem usa essa armadura no século XXI é China de Cobra. Sim pessoal, China não é uma amazona da constelação de Cobra, mas sim a amazona de Ofilco. O que aconteceu foi uma tradução equivocada para o português. Na época em que Cavaleiros do Zodíaco saiu aqui no Brasil, lá nos anos 90, os episódios eram traduzidos na maioria das vezes do espanhol, e com isso muitas coisas ficaram um pouco diferentes do que seria uma tradução mais correta. Isso acontece tanto no nome da armadura da China, que é na realidade Ofilco, e chamamos aqui de Cobra. E também no seu golpe, que na verdade se chama Garras do Trovão, mas conhecemos por aqui como Venha Cobra. Tá bom, Wes, mas qual a importância da China em Next Dimension? Além da armadura dela ser a armadura de ouro de Ofilco rebaixada para prata. Pois bem galera, com a ressurreição de Odisseus, como o 13º Cavaleiro de Ouro no passado, e o surgimento da casa de Ofilco entre as casas Odiacais, China começa a sentir os efeitos disso no futuro, onde as ruínas da 13ª casa aparecem e a Amazônia perde o controle e beira a insanidade. E como eu já havia dito nesse vídeo, Odisseus é uma incógnita, e não sabemos se realmente ele é um vilão, ou se ele é a chave para salvar Seiya do seu coma. Isso porque o Cavaleiro renasce com o intuito de matar Atena, porém ele também tem um enorme poder de cura. A minha teoria é que independente das verdadeiras intenções de Odisseus, ele fará parte da recuperação de Seiya. Acredito que o 13º Cavaleiro de Ouro não poderá viajar no tempo para o futuro, mas sim apenas o seu Báculo. O Báculo de Serpentário deve conter grande parte de seu cosmo. Esse Odisseus chegar a lutar contra Atena e os Cavaleiros de Bronze e então for derrotado. Acredito que a deusa mudará seus planos de roubar a Espada de Hades e apenas pegará o Báculo de Odisseus e viajará para o futuro. Porém, como o Báculo é ligado à armadura de Ofilco, apenas alguém que represente essa constelação irá conseguir usá-lo. Nesse momento, China irá mostrar seu valor como a Amazona de Ofilco. Ao segurar o Báculo de sua constelação, a sua armadura ficará completa. E assim surgirá ao menos momentaneamente a primeira Amazona de Ouro na história canônica, China de Ofilco. Com os poderes de Asclepio e Odisseus guardados dentro do Báculo, China irá conseguir curar Seiya e livrá-lo assim da maldição, salvando mais uma vez seu amado Pegaso. Porém, para retirar a maldição de Hades, acredito que a Amazona irá usar todo o poder que os seus antecessores guardaram no Báculo. E então, sua armadura irá retornar à Patente de Prata. E então, galera, gostaram dessa teoria? Eu fiz um vídeo no canal Como Jogar do meu amigo Marquinhos e conversei com ele sobre o 13º Cavaleiro de Ouro e sobre essa teoria da China de Cobra. Então, confere esse vídeo lá no canal do Marquinhos também. E no mais, galera, obrigado por assistir esse vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Você já sentiu, Cosmo?